Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalli, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro. Lembrando que é sempre a previsão do Paraná, Santa Catarina, Peter Charles e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os vídeos da previsão e também vídeos sobre agricultura em geral, Paraná e Brasil. E vamos ao nosso tempo. Vou pegar aqui a primeira imagem do radar. Santa Catarina tem alguma coisa. Está começando a formar agora de manhã entre a região do... Aqui é o norte do sudoeste em direção ao oeste do estado e ao norte de Cascavel. Aqui é o roncador, alguma coisinha no litoral. Aqui não aparece, mas tem também chuva no litoral, principalmente a parte aqui próxima à Santa Catarina. No radar de cima e par também. Está pegando alguma coisinha aqui, aqui no centro-oeste do estado e aqui próxima à região do Capanema. Na imagem de satélite nós temos o quê? Deixa eu dar um F5. Mais aberto aqui no norte do estado, Londrina, Maringá. No oeste já tem mais nebulosidade, inclusive a região do Cascavel. E está mais fechado aqui na direção do Curitiba. Nós temos o ar frio jogando umidade para cá. E perturbação lá em cima que acaba provocando a formação de nuvens de trovada entre a tarde e a noite hoje. Então, vamos ter nessa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, chance de chuva todos os dias. Normalmente, começa alguns pontinhos de manhã. Que nem está começando alguma coisinha aqui, alguma coisinha aqui nessa parte, aqui no litoral. Isso de manhã. Quando chega de tarde, vai espalhando. Hoje, mais aqui, com mais espalhado na metade do sul do estado, pega a região do Cascavel. A parte norte também tem alguma chuva, mas é mais isolada. Mais áreas sem chuva ao norte do que ao sul. Vai chover em todo o estado? Não. Todo o estado está sujeito à chuva. Onde a chuva é mais constante e chata é aqui no litoral do Paraná. Aqui, inclusive, já choveu bastante. Tem locais aqui que, desde domingo, segunda, até hoje, já choveu mais de 200 milímetros. Então, essa região aqui que pega esse cantinho aqui de Santa Catarina, o litoral do Paraná, o sul de São Paulo e o Vale do Ribeira, é onde a chuva pode ser bem concentrada. Isso aqui é o acumulado de hoje até domingo. Você vê que tem uma chuva razoável na metade do sul do estado, aqui na região do Telemaco Borba. Já na parte norte, a chuva é mais irregular. Principalmente aqui, nessa área verde aqui, é pouca chuva. Pega toda a divisa praticamente com o Mato Grosso do Sul. Aqui em volta do lago Itaipu, aqui no Paraguai, na Argentina. A região do Cascavel tem uma chuva mais ou menos boa também, não dá para reclamar. A área aqui já acima na direção de Cianorte, o Moarama, já tem pouca chuva. Na área central do estado tem boa chuva. No sul do estado, na região dos Campos de Palmas, no sudoeste. Na área de Guarapuava, em direção a Cascavel. Até que tem uma chuva boa, até domingo. Preocupa só um pouquinho essa parte aqui, que não tem chovido com constância. Mas acho que 80, 90% das lavouras do Paraná, em termos de água, não está precisando. Algumas sim. Quando chega até o dia 7 de fevereiro, tu vê que a chuva aumenta em todo o estado. Principalmente na primeira semana do mês. E muita chuva aqui. Pega o Vale do Ribeiro, o sul de São Paulo. Todo o litoral do Paraná, a região do Curitiba, em direção ao Paraná, ao litoral. Aqui a região de Joinville. Toda essa área aqui chove bastante. E tu vê que grande parte do estado vai ficar de 75 a mais de 100 milímetros de chuva no Paraná. Então, os próximos 15 dias tem uma chuva boa no estado. Na anomalia dos 15 dias, também está indicando uma anomalia mais ou menos boa. Nada assim exagerado, nem para mais, nem para menos, tirando aqui o litoral, onde está bem acima do normal. Um pouco abaixo do normal aqui no norte e de normal acima na metade sul do estado. Então, os próximos 15 dias vão ter uma situação boa em termos de chuva. Também não vai ter tanto problema em função do que? Da temperatura. De hoje até o dia 31, abaixo da média. Tu vê, ó. 3 abaixo da média. 3,4, 3,4, 3,8, 2,6. Quase 4 graus abaixo da média aqui na serra. Todo o estado do Paraná com temperaturas abaixo do padrão. Então, vai ter calor nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana? Não. Para calor de janeiro, não. Aqui, ó, nessa parte aqui, entre o norte e a região daqui de Londrina, Maringá, em direção a Palotina, o Moarama, Cianorte, essa região aqui pode ter máximas aí de 26, 30, 27, 31, um pouquinho acima de 30, talvez bem aqui, ó, na divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Grande parte do estado, de hoje até domingo, as máximas vão ficar em média de 24 a 29 graus. Frio aqui no sul, sudoeste, a região de Curitiba, hoje é quarta, quinta, sexta, pode nem passar de 20 graus a máxima. Nós estamos falando de janeiro. Então, por isso que está bem abaixo do padrão nos próximos sete dias. E na primeira semana de fevereiro, continua ainda de normal a abaixo da média, mas mais próximo do padrão. As madrugadas vão continuar frias, as tardes começa a esquentar. Nessa região aqui, ó, entre o norte e o noroeste do estado, pode ter máximas ali na terça, quarta, quinta-feira da semana que vem, já na casa dos 30, 34, 32, 35 graus. Mas grande parte do estado continua abaixo dos 30, pelo menos até o dia 31, 1º e 2º de fevereiro. Então, vai demorar ainda alguns dias para fazer calor de verão, mesmo no Paraná. E as madrugadas, pelo menos até o dia 2 ou 3 de fevereiro, vai continuar abaixo do normal, com grande parte do estado abaixo de 20 e uma área grande do Paraná, na faixa de 12 a 17 graus. Pega toda essa região aqui, ó, do estado, com mínimas de 12 a 17, pontuais abaixo de 10 aqui nos campos de Palmas, na região aqui de Guarapuava e talvez na grande Curitiba de 10 a 13 graus. Até o litoral do Paraná, que normalmente é bem desconfortável, vai ter mínimas abaixo de 20 entre essa quarta, quinta, sexta e fim de semana. Isso pode trazer consequências o quê? Ferrugem, antracnose, requeima em lavouras, hórtase e pomares comerciais. Então, o pessoal tem que ficar bem atento com as doenças de clima ameno no Paraná, também em Santa Catarina, São Paulo e até mesmo Mato Grosso do Sul, que também vai ter uma queda de temperatura. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal. Temos aqui a atualização do El Ninho Laninha, temos também aqui, ó, Veranico no Sul, essa aqui é a previsão até começo, até final de começo de março, o pessoal pode acompanhar. Aqui o último, previsão do Brasil e hoje vai ter a previsão do Brasil e Santa Catarina. Aqui Materra, voltamos na sexta-feira, Ronaldo e Coutinho.